Quando amanheceu a paz, eu me senti no anjo, voando no céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo no meu corpo inteiro, queimando em casa Você ganha o que com isso? Joga por isso tudo de amor, é um desperdício É falta de lutação, com o meu coração Suas chamadas são movidas por pensão Você ganha o que com isso? Joga por isso tudo de amor, é um desperdício É falta de lutação, com o meu coração Suas chamadas são movidas por pensão Não é demais se eu te falo sim, mas vai doer demais se eu te falar não Não é demais se eu te falo sim, mas vai doer demais se eu te falar não Boa! Boa!